Câmara de trilha, qual comprar? Beleza, vamos iniciar por essas aqui. Essas são as quatro câmeras mais baratas que tem no mercado, tanto brasileiro como chinês, tirando essa. Essas três aqui são as mais baratas, beleza? Iniciando por essas aqui. Como essas câmeras é complicado falar sobre o modelo delas, eu vou estar deixando um link aí na descrição, certo? Essa daqui é a pilha, beleza? Pega quatro pilhas. Tem que ser pilha alcalina, pois a outra pilha não dá certo. A vantagem e desvantagem dessa câmara. A visão noturna dela é top, perfeito. O problema dela é a configuração... O problema dela... O problema... O problema... O problema... O problema dessa câmara é a configuração de data e hora. É quase impossível fazer isso e toda vez que tira a pilha, ela desconfigura toda e é complicado, muito complicado mesmo para fazer essa configuração, pois tem que ser pelo computador. Beleza? A outra desvantagem dela é as pilhas que só duram apenas uns três, quatro dias, não passa disso. Então fica bem caro comprar essa câmara, por ser mais baratinha que tem, se torna mais caro, pois o consumo de pilha é alto, beleza? Segundo, é essa. Ela tem uma visão noturna excelente também, muito boa, beleza? É a pilha, quatro pilhas. A configuração dessa é mais simples e ela já vem um texto de configuração no próprio sistema dela. Só editar no computador já é bem simples. Só que toda vez precisa fazer a configuração após tirar o cartão de memória, certo? Essa já tem só o botãozinho de off e on, é bem simples. Colocou para cá, já está gravando, beleza? Todas essas câmaras é preciso ter o cartão de memória Ultra Classe 10, pois o outro não vai funcionar, trava tudo, beleza? Essa já é um modelo novo, 2020. Essa aqui está novinha. A camuflagem dela não é tão interessante como essas outras aqui, mas está beleza. Essas são os LEDs negros. Essas são LEDs negros. Você não vai conseguir ver eles. Ao contrário dessas outras câmeras, essa aqui tem um LED negro, beleza? Essas aqui são LEDs... Ao contrário dessas outras duas câmeras, essas tem os LEDs negros, então é impossível você conseguir ver eles acesos. Já esses daqui, você vai enxergar um leve vermelho aqui, beleza? Essas tem umas vantagens a mais. Lembrando que todas são prova d'água, mas com o tempo de uso, elas têm algum problema de vedação. Com o tempo de uso, elas têm problema de vedação, beleza? Essa aqui é a configuração, a mesma coisa da outra, do anterior, só off e on, bem simples, beleza? Aqui está a entrada de cartão de memória, USB e aqui estão as baterias. Essas aqui já têm mais vantagem. Essas baterias de 18650 duram a média de 30 dias ou até mais. Essa é uma grande vantagem dessa câmera. Desvantagem dessa câmera. Noturno dela não é legal. O foco é muito pequeno, então se for para usar à noite, ela não vai compensar tanto, pois a imagem não fica tão boa. Agora vamos lá para a top das top. Essa daqui é um pouco cara, ela. Lembrando que eu vou deixar o link aí na descrição de todas as câmeras, tá? Beleza? Essa aqui já tem uma configuração bem mais avançada. Tem como programar tudo aqui, regular dia. Não é regular, não? Como é que fala? Regularar, é caralho. Hã? Regularar, é caralho. Acertar melhor. De novo. Agora vamos lá para... Defini. Não, defini é professor que fala. Agora nós vamos lá... Agora vamos lá para a top das top. Essa daqui é um pouco mais cara que as outras. Chegando a... Essa aqui é... Essa aqui é um pouco mais cara que as outras. Valendo até por duas ou três dessas. Mas... Compensa. Essa aqui é a pilha. Beleza? Só que essas pilhas aqui, usando pilha Duracell, dura até três meses aí. Beleza? Três meses com as pilhas. Filmando cada um minuto. Essa aqui tem programação, gente. Diferente das outras lá, ó. Você pode colocar para filmar com a pausa de um minuto, cinco minutos, dez minutos ou trinta minutos. Aqui tem como programar a qualidade de vídeo em HD ou VGA. E a qualidade de imagem também aqui. Beleza? Aqui está sem cartão, por isso apareceu essa mensagem aí. Aqui tem como programar tudo nela, certo? Aqui você vai descendo as opções. E aqui são as teclas aqui de ajuste de dia, hora. Essa outra câmera aqui, ela marca tudo. Além da temperatura, marca a temperatura, marca o dia, mês e ano. Tudo certinho. As outras também marcam, só que é um pouco complicado a questão de ajuste de horas na outra. Beleza? Essa aqui não precisa de computador para fazer o ajuste. Então, resumindo, essa câmera aqui compensa. É câmera mesmo, né? Câmera. Câmera e... Câmera. Hã? Câmera. Resumindo, essa câmera aqui compensa. Além da qualidade de imagem ser super top, bem superior a essas outras. Além da qualidade de imagem ser super top, bem superior a essas outras. A economia de bateria e pilhas, essa aqui é bem superior. Três meses de pilhas, só que usa oito pilhas. Beleza? Essa aqui vai durar cinco dias de pilhas. Essa aqui vai durar dez dias de pilhas. Essa aqui até que é a melhorzinha, certo? E essa aqui, trinta dias na bateria. A vantagem é que essa, você pode recarregar as baterias, certo? Só que a desvantagem é o noturno dela ser inferior a todas. Apesar que tem tantos LEDs, mais que os outros, mesmo assim, ela é inferior. Então, resumindo, se você quiser economia, é essa aqui. Ela é um pouco mais cara. Eu vou deixar na descrição o link de todas as câmeras aqui para você comprar, beleza? Então, é isso aí. Você que precisa monitorar sua fazenda ou algo do tipo, ou colocar no mato mesmo aí. Então, tá aí uma boa opção. Filma direto no cartão de memória, beleza? E aí, galera, se inscreve aí no canal, tá? Dá aquela força para a gente aí. Logo, logo mais vídeos aí. Valeu, valeu!